Bom galera, estamos aqui começando o vídeo, olha que finalzinho de tarde bonito Mano, vocês não acreditam que aconteceu agora há pouco, mentira, já faz quase uma hora atrás Bati o carro, ah Guizão, mas você tá andando, pois é, não foi uma batida, nossa arregaçou Só que bateu, e quem tá errado? O BR aqui né, ai mano Bom, enfim, o que aconteceu foi o seguinte galera, eu tava conversando aqui com a TM e tal E nesse momento o meu pé meio que escorregou do freio e eu não percebi Não é que eu não percebi, tipo assim, o carro tava andando mas tava devagar, tá ligado? Só que assim, sabe aqui, como eu tava olhando pro lado pra TM Nem vou olhar mais pro lado depois dessa, tava olhando pro lado pra TM Só que assim, meu olho tava, sabe quando você olha pro lado assim, você fica vendo aqui né Quando você não mantém isso eu acho Enfim, aí eu vi o semáforo abrindo, aí nesse tempo o meu pé escorregou do freio Mas eu deixei, porque eu tipo assim, eu vi o semáforo aberto Só que a mulher na frente, eu não sei se ela tava distraída, ela não tava com o celular Isso deu pra ver porque quando bateu o carro ela foi pro porta, a porta de trás e pegou o celular dela Não sei que ela tenha dois né Mas enfim, aí o que aconteceu? A mulher, na hora velho, desceu, ela ligou o pisca alerta e já falou assim, eu vou ligar pra polícia Eu falei, liga, liga mano, pode ligar Aí ela ligou pra polícia, tô irritado por quê? Vou explicar pra vocês o que aconteceu A mulher desceu do carro, falou que ia pra ligar pra polícia e tal Eu falei, tudo bem, liga Aí nisso, eu falei assim, vamos tirar o carro Porque assim, a primeira coisa que você tem que fazer é que eu já falei assim Tá tudo bem? Ó, pera, eu vou parar aqui agora Espera, pera, pera É, então, o que eu tava falando Aí, conforme você bate o carro, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar se a pessoa tá bem Se tá 10 pessoas no carro, tem que perguntar pras 10 pessoas também Aí eu perguntei pra ela, tava bem, ela falou assim, ah, mas eu tenho um neném aqui atrás Aí eu falei, putz, mano, na hora Eu falei, bem, tudo bem, vamos tirar o carro daqui Porque esse caso, a causa mais acidente fica pior ainda pra gente Aí ela acha que eu sou, mano, sou youtuber, pai Eu faço essas paradas aí, mano Ela pegou, puxou o telefone assim, ó Abriu e tirou rapidinho a foto, tá ligado? E ela acha que eu não vi Mas eu não tô devendo Aí que é o problema Aí que é o problema, não Aí que é o problema, sei lá Aí a gente parou o carro na loja de conveniência, pá Chegou um crauzão, né? Um velho dentro lá e tal Já chegou, ó Eu falei, opa, opa Já expliquei a situação pra ele Ele falou, ó, você ligou pra polícia, tá? Que nem sei não, ali Ah, vou ligar pra polícia, tá? Falei, liga Aí, aí, eu sou uma filha, só Nem sei o que eu falei pra ele Já ligou Aí, já ligou? Aí, você já ligou pro seu seguro? Já liguei também, tá? Tudo resolvido, velho Porque não é a primeira vez que eu bato o carro Só que dessa vez, quem bateu fui eu Eu bati na pessoa, não que bateram em mim As outras duas vezes, foi as pessoas que bateram em mim, né? Enfim Aí, o que me deixou um pouco, assim, com raiva Primeiro, ela não perguntou do pessoal do meu carro, né? Aí, que é um ponto que me deixou irritado Ela não perguntou se meu filho tava bem, se minha esposa tava bem Ela quis saber só dela Ah, mas você que bateu Sim, eu bati Mas custa perguntar? Porque a última vez que bateram em mim, o cara perguntou E eu perguntei do carro dele Tá tudo bem com o senhor? Mas aí, tudo bem Outro ponto que me deixou um pouco irritado Que eu nunca vi isso acontecer A não ser que seja uma casa muito séria A polícia veio lá É, digamos assim No meio da cidade, lá Cacereira ligada, mano Ô, pelo amor de Deus, velho Só porque tem Acho que a mulher deve ter falado que era estrangeiro Aí a mulher Polícia veio Carro da polícia, vai passar Aí o próprio velho, né? Que é o pai dela, não sei o que Não, deve ser eles, não Normalmente, quando é acidente, assim Eles não veem, cacereira ligada Mas você acredita que a polícia entrou A gente tava e parou lá, velho? Já desceu correndo, tá ligado? E todo mundo assim pra eles, assim, ó Não, calma Aí o velho falou Nossa, vocês vieram com pressa, né? Sim, viemos com pressa e tal Aí o cara já chegou Já dá o seu O policial, né? É, bom, bom, né, filho? Aí o policial já falou Ó, dá a sua carteira de motorista Tá tudo aqui, mano Só foi entregando na mão dele Cuspida, assim, ó Aí ele pegou e falou Nossa, você tem bastante tempo de Japão aqui, né? Pelo visto, né? Eu falei, por quê? Ele falou Você fala muito bem O próprio, mano Olha, se liga, velho A própria vítima O pai da própria vítima Falou assim É... Se bestar, você fala melhor que alguns japoneses Desse jeito, velho Desse jeito, mano Você fala melhor que alguns japoneses até, né? Porque Nossa, eu tô impressionado com o seu japonês Aí Expliquei tudo e tal Mas beleza, né? Só que eu tenho um problema Que quando ele viu que era estrangeiro Ele já chegou já cuspindo pra cima de mim Tá ligado? Aí eu falei assim Ô, ô, ô Calma, tiozinho Eu já resolvi tudo aqui Já tô tudo resolvido Já falei com a sua filha Que eu sei lá Que eu falei pra ele Então, assim Infelizmente Né? É aquele papo Não sabe falar japonês Pode ser que o cara Estruque uma grana, mano O cara falou Você tem seguro? Já falou Já liguei Já tô tudo resolvido Não precisa se preocupar com nada Porque se eu não tiver seguro Pode ser Não sei Pode ser Na minha concepção Que ele poderia ter Querer Estruque uma grana Por achar uma grana de mim Mas Não aconteceu Tá ligado? Bom, galera Então é isso Que eu tava falando pra vocês A única coisa que me deixou chateado Foi isso Tá ligado? Não acho que teria necessidade Da polícia ter vindo com a sirene ligada Não acho Legal Ela não se preocupar Com a minha família também Tá ligado? Ela só quis saber Da dela Só quis saber da dele Lá Da filhinha Será que era dele O policial também não perguntou Se o Lucas tava bem Se a Chame tava bem Perguntou se o Lucas tava na cadeirinha E ainda conferiu Tá ligado? E depois ele pediu Meu usuário card Que era estrangeiro Aí eu falei Não, mas a única coisa que eu acho Bom Mesmo Como eu tô falando pra vocês É sempre estar Com os documentos Do certo Ele já pediu Pediu ó Pediu o Chakai Pediu o Chaken O policial que não deu pra filmar Nossa Senhora Tá baixa Agora vai voltar a subir Mas faz parte Então é isso galera Espero que vocês Entendam Não precisa ficar preocupado Que tá todo mundo bem A mulher também tá bem O nenê também tá bem Igual eu falei pra vocês O policial mesmo O policial mesmo falou Tipo assim Que o pessoal sabe Como que funciona aqui Tá ligado? Quando tem seguro Os caras querem extroquir O seguro até o fim Então O próprio policial Olhou pro nenê E falou Ah ele tá bem mano Tava na cadeirinha E Não só aqui no Japão Mas quando é A cadeirinha do Lucas mesmo Vocês tão vendo Ele tá de frente agora Porque ele já cresceu Mas quando é bebezico Ele vai virar de costa Igual antigamente o Lucas ia E o dela tá Dois meses de nascença De vida aliás Então O dela também tava de costa Virado pra lá Então no mínimo O que deve ter feito com ele É isso né Tipo apertou Ele no banco Não sei Ele foi muito fraco Não é Tipo foi assim ó Só sabe Tipo uma batidinha Já freou Aí já freou Já desceu tudo Ela nem Nem Aí o policial Ela já quis fazer Um monte de drama Ela não É Fez um toque Aí eu peguei E falei pro policial Não foi assim Não mudei Minha 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 história nunca Tá ligado? Foi do jeito que foi Nem aumentei Nem diminuí Justo é justo Aí o policial Viu que eu já tava Sendo sincero Tudo certinho Já me tratou bem E tal Mas é isso galera Beleza? Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo aí Repetindo Não fiquem preocupados Né? Também não Não só a parte Que eu falei pra vocês Da polícia Vem com a senhora Ligada Eu acho que não tinha necessidade Né? Porque Até o próprio A própria vítima lá Falou Nossa Vem com a senhora Ligada Pra que isso? Tipo Sai na frente Sai na frente Polícia tá passando Polícia tá passando Eu falei Nossa velho Me assustei Fiquei até com vergonha E ainda perto de casa Um monte de camarada Diz que viu ele No lojo de conveniência Parada Conversando com a polícia Mas Faz parte Beleza? Vamos lá Desculpa por não ter filmado Espero que você tenha gostado Valeu Tamo junto Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON